É isso aí pessoal, quarta-feira 30 de março de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista aqui no cruzamento da avenida Washington Luiz, que é o canal 3, com a avenida General Francisco Glicério aqui vocês sabem, passava a Via Férrea, da estrada de ferro Sorocabana, depois Fepasa e aqui, olha só, não existe mais a antiga ponte ferroviária que há muito tempo, várias vezes eu vim aqui, tirei fotos, fiz os vídeos e era inevitável mesmo que a ponte ia ser demolida, ser retirada então, aqui a gente mostra o restinho aqui, as marcas dos antigos dormentes da linha do trem e está aqui, por quê? porque estão chegando as obras do VLT neste trecho lá à frente temos a avenida Conselheiro Nebias de onde o VLT vai seguir em frente até a Estação Porto é isso aí pessoal, modificações na cidade pelas obras do VLT, que será de fato uma grande obra para o transporte coletivo aqui na Baixada Santista, especialmente ligando a cidade de Santos a São Vicente nesta etapa então, registrando aqui que aquela pontezinha ferroviária já não existe mais virou passado e aqui, ali naquele trecho, entre aqui o Canal 3 e a Avenida Anacosta já existem alguns trilhos sendo assentados também valeu, é isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima